Fala Alfredão, fala Jéssica, vem comigo hoje estuda com o Bilbilzão, ah Bilbilzão. Agora eu quero falar com vocês sobre o monohibridismo. Mendel foi um cara importantíssimo para a genética e Mendel era um monge. Como monge, ele estava lá no mosteiro, paradinho fazendo as coisinhas dele e ele resolveu começar a estudar com ervilhas. E essas ervilhas amarelas e verdes. Quando Mendel pegou a amarela, ele cruzou a amarela com a amarela, amarela com a amarela, amarela com a amarela e deu só a amarela. Pegou verde com verde, verde com verde, 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 verde. E aí chegou, resolveu fazer o cruzamento da amarela com a verde. Quando ele cruzou a amarela com verde, ele observou que obteve apenas amarelo. Quando ele cruzou esse amarelo com amarelo aqui, na geração F1, note, esta primeira geração que a gente estuda, chamada de parietal. É a partir dela o nosso estudo. Então aqui ó, F1, F2 e assim vai embora. Agora, aqui o parietal gerou amarelo. Ele realizou um quecanismo chamado de retrocruzamento. O que é o retrocruzamento? É o símbolo da escola? Não, não, não é. Isso aqui é o símbolo para o retrocruzamento, que é o cruzar indivíduos de uma mesma geração F1. Quando ele fez isso, observou que o cruzamento desses amarelos geravam tanto indivíduos amarelos quanto verdes. Dessa forma, o que é que eu quero que você conclua? Mendel observou que, de alguma forma, o fator que ele não conhecia, a GN, o fator que determina a característica amarela, quando se junta com o fator que determina a característica verde, impede esse cara de se manifestar. E de alguma forma, quando esses caras cruzaram entre si, gerou tanto indivíduos amarelos e esse cara pôde voltar a se manifestar. Deu bem entender a parada? É aí que surge a primeira lei de Mendel, onde ele diz que um par de fatores determinam a característica, Vzinho, Vzinho, verde, Vzão, Vzão e Vzão, Vzinho, amarelo. E os fatores, que são os genes, se separam durante a formação dos gametas, no processo conhecido como meiose. Deu bem entender a parada? Tranquilo? Alguma dúvida nisso? Beleza? Se liga aqui, Bilbil sabe, vem comigo, rapaz!